Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas! Estava morrendo de saudade de trazer vídeos de comprinhas pra vocês e, olha, teremos muitas comprinhas aí por vir, viu? Essas comprinhas que eu fiz são mais bugigangas, coisas inúteis, porém muito úteis. E eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu gravasse aqui pro canal, vocês falaram que sim. Então eu trouxe. Tem bastante coisa, acho que mais de 15... Mais de 15 itens. Então vamos lá, que tem bastante coisa real. Tem coisa de cozinha, acessório, laço pra Alice, tem até um sutiã, comprou um sutiã. Enfim, bora lá que eu tenho certeza que vocês vão abar. Antes de mais nada, eu já quero pedir desculpa pela luz que vai ficar indo e voltando. Porque, né, eu tô gravando com a luz do dia, o sol vai e volta, vai e volta. Uma coisa que eu preciso falar é que eu não estou conseguindo abrir o aplicativo da Shem. Não sei porquê. Ele tá dando erro e não tá abrindo. Então eu não vou conseguir saber falar exatamente os preços, os valores pra vocês. Eu espero que na hora da edição eu consiga pegar os prints e colocar pra vocês os valores, tudo certinho. Aqui e o link também aqui abaixo. Então agora no vídeo eu não vou falar preço certo de nada, tá? Como eu falei, eu comprei muitos acessórios, muitas coisas assim bem aleatórias e eu acho que vocês vão gostar. Cheguei aqui mais pertinho que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor tudo que eu comprei. Vou começar com as coisas aleatórias, coisas de cozinha. Comprei um funilzinho. A gente tinha um aqui em casa, mas era de plástico grandão, feio. Aí eu fui e comprei um funilzinho de plástico. E gente, na Shem tem muita coisa, inclusive de cozinha, viu? E muita coisa legal. Não achei barato, achei um preço assim, normal se você fosse em qualquer loja. Porém, tem muita coisa que é diferente. Isso aqui não é diferente, isso aqui você encontra em qualquer lugar. Mas como eu já tava comprando por lá, eu peguei isso aqui mesmo. Parece um coletor, né? Mestrual, é assim eu acho. Amei, funciona na garrafa que a gente enche. Eu achei muito legal e foi super baratinho. Outra coisa de cozinha que eu achei revolucionária. Essa daqui eu achei que valeu muito mais a pena comprar por lá. Que eu até cheguei a ver no Mercado Livre aqui, ia sair muito caro. Então, eu comprei por lá, que é como se fossem essas formas de plástico... De plástico não. De papel pra você colocar dentro da sua airfryer. E lá tem todas as medidas da airfryer e tudo mais. E eles são, tipo, papelzinho assim, sabe? Eu não sei como é o nome desse papel. Mas, ó, você pega um, coloca dentro da sua airfryer. E aí ela não suja e tal. Eu usava bastante alumínio, mas o alumínio você tem que colocar certinho. E às vezes ele acabava cobrindo o alimento com o vapor, né? O vento que fica lá dentro. E aí esse aqui coube certinho na minha airfryer. Funcionou super bem. E eu já até fiz pão de queijo com ele. Não gruda nada. Muito fácil. E se eu não me engano, eu peguei, tipo, 20 reais. E vem 50 peças. Então vem muita coisa. Eu amei. Amei isso daqui. Sério, amei. Valeu muito mais a pena. E eu ainda tô na dúvida se eu vou sobreviver com esses aqui. Ou se eu compro uma cestinha nova, porque a minha tá bem velha. Mas, por enquanto, vou nesse aqui que funcionou muito bem. Super indico, viu? E eu acho que dá pra você usar tanto no airfryer como no forno normal. Eu coloquei também dentro do forno pra poder ver se eu consegui assar alguma coisa, né? E funcionou super bem também. Adorei. Vale super a pena. Da série Coisas de Cozinha. Comprei isso daqui. Que é tipo garfinhos pra você pegar petiscos. Mas eu comprei especialmente por causa de dois bichinhos em si que eram compridinhos. Falei, vou levar pra Alice espetar as coisas e comer. Mas, gente, a Alice não aceita de jeito nenhum garfo, colher, nada por enquanto. Ela gosta de comer com a mão. E quando a gente dá qualquer coisa, ela se distrai com a coisa e não come a comida. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas também foi bem baratinho. Mas com vários garfinhos, sabe? Pra você espetar as coisas. O outro, ele é mais comprido. Ele não é assim tão pequenininho, não. Até porque esse pequenininho, ela é engolir. Acho que não dá pra ver muito bem aí. Mas são vários bichinhos nesse estilo garfinho. E super barato também. Comprei, mas acabou sendo inútil. Porque ela, de fato, não aceitou. Vamos agora pros acessórios. Eu comprei alguns brincos. E eu amei. Amei esses brincos. Eu adoro os brincos da Shein. Pouquíssimos meus, gente, escureceram. Geralmente, os que são muito baratos. Ou aqueles que vêm em cartela, escurecem. Pelo menos os que eu comprei, escureceram. Mas eu tenho uns que estão aí até hoje perfeitos. E de, sei lá, 3, 4 anos. Olha esse, que coisa mais linda. Eu amei. Ele é todo douradinho. Meio pintado de branco. Com pérolas. Super delicado. A coisa mais linda. Eu amei. E super baratinho também. E aí eu comprei a argola que eu mais queria na vida. Porque meu brinco favorito. Meu estilo favorito. É a argola. E tem um site que eu acho muito incrível. Porém, hoje eu ainda acho um pouco caro. Que é a piúca. Mas eu sei que a qualidade é incrível. E eles têm esse estilo aqui de argola. Só que eu ainda não tive coragem de pagar. Aí eu falei, vou comprar na Shein. E eu comprei, ó, e perfeito, gente. Ela é meio torcida, tá vendo? Pequenininha, mas é bem grossa do jeito que eu gosto. Eu achei muito maravilhosa. Muito, muito. E super baratinha. Como eu uso muito mais pra gravar vídeo. Eu uso pouco, assim, no meu dia a dia. Eu acho que vale a pena. Pra mim, pelo menos, vale muito a pena esses brinquinhos da Shein. Porque eles não ficam pretos. E esse aqui é muito lindo. E por fim, comprei outro que eu achei também maravilhoso. E dessa vez, esse aqui misturou as duas coisas que eu gosto bastante. Pérola e argola. Olha que coisa mais linda. Ele é uma argolinha, ó. E cheio de pérola. Eu não queria um que fosse só pérola, sabe? Eu queria esse detalhe dourado. E esse daqui era exatamente como eu queria. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. E também foi super baratinho. Amei. Não! Não acabou os acessórios. Comprei essa tiara. Olha a coisa mais linda. Gente, eu amo esse tom de azul. Ele é o meu favorito, assim, do universo. Eu acho que ele me valoriza muito. E eu não tinha nenhuma tiara dessa cor. Agora eu tenho. E super baratinha. Amei. Ela é meio fofinha, tá vendo? Não machuca a cabeça. Não aperta. Que eu tenho muito problema com isso. Me dá dor de cabeça logo. Esse aqui não aperta. Eu achei lindo. Ah! Falando em azul. A capa do meu celular. Também comprei lá, ó. E ela vem a cordinha. Mas não consigo me acostumar. Ah, eu realmente preciso daqueles de colocar o dedo, enfiar o dedinho, porque sempre cai da minha mão. Mas a cordinha também é legal. Mas eu prefiro o outro estilo. Vou até comprar outro, só aqui de colocar o dedo nessa cor, porque esse azul é minha vida. Última coisa nessa vibe acessório, eu comprei um ledzinho pra você poder fazer foto, vídeo e colocar no celular. Ele encaixa aqui no celular. Ó, você aperta aqui, aí ele encaixa aqui no seu celular e aí você consegue ligar. Esse aqui acho que foi um pouquinho mais caro. Mas, gente, muito iluminado, viu? Ilumina bastante pra você quando tá, sei lá, num restaurante. Ou até quando eu quero fazer stories em algum lugar e tá escuro, eu achei que iluminou muito. Bem forte, eu achei. São três temperaturas, ó. Essa, essa e essa, que é a mais fortona. Eu achei muito bom. Ele é de pilha. A pilha, aí você coloca a pilha aqui atrás. Mas eu achei mara. Cabe na bolsa, quando precisar, tipo, ir num restaurante pra você filmar comida, você filma. Nossa, eu achei que quebra um super galho. Ah, Jéssica, dá pra eu gravar vídeos com ele? Não sei. Não sei se ele ilumina a esse ponto igual um led tradicional. Porque ele não é tão forte assim. Ele é, tipo, ele é focal, sabe? Não sei se vai te ajudar pra fazer um look, por exemplo. Mas, pra você fazer coisas específicas, assim, próximo do rosto. Muito legal. E aí você consegue colocar tanto aqui. Eu acho que em câmera também. É, em câmera também. Bem legal. Agora sim, deixa eu mostrar as coisinhas da Alice e depois eu mostro o restante. Uma das coisas que eu mais gosto de comprar pra Alice na Shein é a laços. E olha o tamanho desse. Gente, eu adoro. Inclusive, eu já comprei mais. Eu gosto bastante desses que são meia. Às vezes ele fica levemente apertado nela. Aí eu faço o quê? Estico ele ao máximo, coloco ele, sei lá, numa cadeira, numa porta. E aí ele fica assim e ele fica bem mais larguinho. Se eu não me engano, são quatro cores. Eu tô com só essas aqui. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Ah, tem um. Ah, tá aqui, ó. São quatro cores. Achei as outras. Elas são, ó, de tecidinho. E aí vem aquela meinha aqui atrás. Aí tem esse rosa. Esse tom que é tipo um beige, um creme. Bem bonito. É o branquinho, que é o que eu mais uso nela. Um branquinho básico. E esse tom aqui de verde que eu achei super bonito. Ela não tinha nenhum, assim, nessa cor. E nele vocês vão conseguir ver bem. Ele é tipo de tecidinho, sabe? Aí atrás vem o elástico. Achei super, super legal. Eu não acho os laços caros. Esse aqui eu acho que custou 20 e pouquinho. E vem quatro laços. Então eu acho que é um preço muito bom. E tem muita coisa diferentona. Inclusive, comprei um diferentão pra ela. Podem ficar tranquilas que eu não vou usar nela. Mas é só pra gente poder... É, eu pensei num vídeo e aí eu falei Vou comprar esse laço porque eu achei ele muito grandão. Muito exagerado. E eu quero fazer umas fotos. Eu sei, vocês vão falar Gente, que menina retardada. Mas... É isso, gente. É isso. É sobre ser mãe de menina. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Sério, é surreal o tamanho desse laço. Surreal. Eu particularmente não usaria na Alice Porque é muito grande, é acolchoado. Apesar de ser macio, sabe? Aqui, ó. Ser macio, elástico. Acho esquisito, ó. Sem contar que ele fica balangando. Mas eu quero gravar um videozinho com ela. E aí eu comprei. Achei super legal. Enorme, realmente. Mas... Achei maneiro. Achei show de bola. Olha só como ele é. Se na minha cabeça ele já fica gigantesco, você imagina a cabeça dela. Mas é só pra gente fazer um vídeo, viu? Relaxa. Relaxa. Mas se você usaria, minha filha, se joga. Eu acho que incomodaria. Mas eu achei muito legal. E ele foi, tipo, 10 reais. E tem outros. Eu acho que tinha o de oncinha. Tinha um verde. Tem várias outras cores. E pra acabar as coisinhas da Alice, comprei a minha calça. Gente, vocês não estão prontas? Uma meia calça de coração e transparente. Cara, eu tô chocada com a qualidade disso aqui. E ele foi muito baratinho. Ó, tecidinho de meia calça mesmo. E aí aqui é mais fino. E tem corações. Estampinha de coração. Aí aqui é mais escurinho, ó. Um branquinho mais escuro. Nossa, eu achei muito fofo. Muito fofo. E uma coisa que vocês sempre me perguntam quando eu faço compras de roupa pra Alice é o tamanho. Antigamente, na última compra, eu peguei tamanhos de 6... É, não. De 6 a 9. E alguns de 9 a 12. Só que agora eu tô preferindo pegar de 9 a 12. Porque já tá cabendo nela. Não fica apertado. Fica bem solto, inclusive. Então, sempre quando eu vou pegar alguma coisa pra ela, eu sempre pego agora de 9 a 12. Ela usa um G. Um MG. Não é mais G, viu? Porque a rodela da coxa dela é bem grossa. Mas esse é o tamanho e funciona super bem. Agora vamos para as minhas coisinhas. Eu comprei algumas coisinhas assim de sutiã. Uma calcinha, uma meia. Eu quero mostrar pra vocês. Super na moda essas meias transparentes. E aí eu fui e comprei uma. Essa daqui é de poá. Ó, achei super bonitinha. Ó, ela é toda de poazinho. E aí aqui embaixo... Achei legal que aqui embaixo vem a meia normal. Geralmente incomoda, né? Principalmente aquela arrastão. Minha filha dói o pé todinho. Aí ela vem aqui, esse mais escuro. O poá no restante do pé. Achei super legal. Foi super baratinha. E lá tem muita coisa, gente. Muita coisa. De meia, meia transparente, meia fina, meia rastão, meia com brilho, meia de coração. Muitas opções. Pra usar com mocassinha que eu tô apaixonada, fica lindo. Comprei uma calcinha. Esses dias eu tava lá nos stores e mostrei pra vocês uma calça branca que eu tava usando. Só que ela era hiper, hiper transparente. Muito transparente. E aí eu perguntei qual que era a calcinha, qual a cor de calcinha que se usava com branco. Muita gente falou nude. Mas dependendo da cor nude, ele aparece. Pelo menos em mim, aparece nitidamente a marcação, assim, sabe? É como se a minha pele estivesse mais escura. Então depende muito do nude. E muita gente falou que esse tom de vinho meio bordô funciona muito. Eu não testei pra saber. E eu comprei esse shortinho que eu achei ele maravilhoso. Eu vou comprar mais, acho que foi uns 10 reais. O meu tamanho foi o... Ai, não tem... Ah, tá aí aqui, ó. XL. Muito confortável. Muito perfeito. E aí nesse tom meio de vinho. Meio bordô. Eu achei muito bom. Ele é mais altinho, sabe? Ele não é aquele de compressão. De coisa a barriga, sabe? Não é. Ele fica bem confortável. E aí atrás tem essa linha. Amei também que não tem costura nenhuma. Então não marca na roupa. E ele fica bem certinho. Nossa, eu amei. As costuras são coladas, sabe? Gente, amei esse shortinho. Pra você usar por debaixo de vestido e tal. Não é aquele shortinho que... Sabe? Comprido. Não. Não é. Aquela coisa que ainda parece, sim, uma lingerie. Um shortinho mesmo. Porque dependendo, minha filha, aparece um pouquinho a popinha da bunda. Mas achei mara. Maravilhoso. Essas peças têm costuras da Shein e valem muito a pena. Eu já comprei várias e valem muito a pena mesmo. Então fica aí de dica pra vocês. Agora eu vou testar com a calça branca pra ver se aparece ou não. E aí, por fim, comprei sutiãs estilo top. E aí ele veio nesse combinho de dois. E assim, eu tô na saga de conseguir achar um sutiã tomara que caia que fique confortável. Porque na maioria deles, né, gente, o peito não sustenta. O sutiã muitas vezes não sustenta. Mas eu que amamento, o peito fica cheio, fica vazio. Fica cheio, fica vazio. Eu preciso de uma coisa que sustente. E aí eu fui comprar esses aqui. Que eles são mais top mesmo. Não é tipo um sutiã. Ele é mais top. Ele é caneladinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele é caneladinho. Aí tem esse babado aqui. Gente, eu simplesmente amei esses tops. Amei. A única coisa que não rolou é que ficou grande. Eu peguei o tamanho XL, que seria o GG. E ele ficou bem larguinho. Ele fica certo, mesmo no último, assim, né? Mais apertado. Ele fica certinho. Mas ele não sustenta tanto como ele deveria se ele tivesse mais apertado. Se fosse um L. Ou até um M. Eu pegaria até um M. Porque realmente ele ficou mais larguinho. Mas eu achei muito bom. Eu com certeza vou usar. Ele tem um bojo. No branco o bojo aparece bastante. Então não fica tão legal pra você usar, inclusive, como top da vida. Mas o preto super rola. E aí não marca o bico do peito, nem nada. Eu achei super legal. E aí esse é o branco. Quer dizer, aquele é o preto e esse é o branco, ó. Ele tem dois forrinhos e o forro. O bojo. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar o bojo. Acho que não dá pra ver não, né? Eu achei o bojo também meio pequeno. Pro tamanho do sutiã. Mas eu achei ele bem bonito. E eu usei ele com algumas blusas que eu tenho de alça. E fica super bonitinho. Pelo menos a blusa que eu coloquei ficou bonitinho. Porque ficou tipo a rendinha levemente aparecendo. E eu gostei bastante. Se você for comprar, compra um tamanho menor. Que eu acho que você vai gostar. E pronto. Essas foram as minhas comprinhas inúteis. Porém úteis. Lá da Shein. Eu comprei também maquiagem. Comprei várias roupas pra Alice. Se vocês quiserem vídeo testando as makes. Ou vídeo de comprinhas. Só vocês comentarem aqui. Vou tentar deixar o link aqui de tudo. E o preço apareceu aí no decorrer do vídeo. Tá? Antes de encerrar. Eu quero mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz. Eu tava falando com vocês nos stories desses dias. Que eu tava muito atrás. De um tênis branco. Mas que fosse confortável. Que fosse bonito. Só que eu sou um tantinho mão de vaca. Pra pagar aí 600, 700 reais num tênis. E aí vocês me ajudaram. Me deram vários nomes de tênis. E modelos legais. Mas eu fui no shopping. Acabei experimentando vários. Só que. Deixei de ser mão de vaca. Um tiquinho. E comprei um. Só que ele não é tão mais caro assim. Como os outros que eu tava vendo. Principalmente os da Nike e tal. E aí eu quero mostrar o modelo que eu comprei. Eu achei ele muito bonito. Meio vintage. Tá vendo? Deixa eu ver aqui bem de pertinho. Ó. Diminuí aqui bem a luz. Pra ver se vocês conseguem enxergar. Ele é um tênis da Adidas. Mas eu comprei, se não me engano, na Centauro. Só que tem um problema. Na internet tá 100 reais. De mais barato. Eu quis morrer. Eu ia até trocar. Mas eu falei. Ai que saco. Eu não vou não. E eu acabei ficando com ele mesmo. Porque eu gostei muito do modelo. É meio vintage, sabe? Eu achei bem legal. Ele é da Adidas. Ele é todo branquinho. Eu queria um que fosse todo branco. Eu já tive um e-force. Eu achei ele confortável. Só que eu acho que ele tá muito caro. E não é tudo isso. Sabe? Quem sabe mais pra frente. Mas eu amei muito esse daqui. Ele custou na loja 450. E eu vi na internet. Na Centauro mesmo. Por 300 reais. Então eu quis morrer. Morrer, morrer, morrer. Mas eu sou uma pessoa que tem pavor de trocar coisa. Então se eu puder não trocar. E eu ficar com aquilo ali. Eu dar um jeito. Eu não troco. Dificilmente eu troco coisas. Então como eu tava com preguiça de voltar no shopping. Eu vou ficar com ele mesmo. Porque eu achei ele super bonito. Olha, eu achei ele bem estiloso. Sabe? Bem bonitão mesmo. Extremamente confortável, viu gente? Muito confortável. E agora talvez em 2050 eu compre outro tênis. Que olha. Eu nunca peguei tão caro. Não. Nossa, eu acho que é verdade. Não me recordo de ter pagado tão caro em algo. Porque geralmente eu compro muitas coisas. Mas assim. Mais baratinhas. Porque eu sou dessas. Eu prefiro comprar 50 pares de sapato com 100 reais. Do que comprar um só. Que custa 100 reais. Mas sempre prezando a qualidade, viu? Eu não compro tipo um monte de coisa aleatória, não. Eu sempre vejo se vai valer a pena. Ou não. Ah, acabei de lembrar que eu esqueci uma peça da Shopee. Meu Deus. Chegou. Inclusive, quero falar pra vocês. Que eu acho que eu descobri qual que é o rolê da Shopee. Vou ver se eu coloco prints aí pra vocês poderem ver. Eu percebi que quando a gente faz a compra. E na entrega tá escrito. Entrega padrão. Ou... Não lembro qual que é o outro nome que aparece. Mas quando é qualquer outra coisa. Menos correio escrito. Demora mais. Porque aí é a transportadora deles. Ou as transportadoras que eles acabam contratando. Digamos assim. Então, eu fiz uma compra que tava escrito Correios. E gente, chegou em 4 dias. Uma calça. Inclusive, é uma calça parecida com aquela que eu mostrei pra vocês. Que eu comprei da outra vez. Eu simplesmente amei aquela calça. Eu uso muito. Só que o anúncio dela tá off. E aí eu fui atrás de outra. E aí eu comprei nesse verde limão. Assim, super aceso. E essa daqui fala que veste um tamanho 42 e 44. Ficou perfeita no meu corpo. Assim, certinho, certinho, certinho. O nome do tecido é Duna. E se eu não me engano. Eu me apaixonei nesse tecido. Porque ele é muito fresco. Ele não esquenta. E ele veste muito bem. E você não precisa passar. Você tem noção do que é? Você não precisa passar. Nossa, eu achei incrível. E aí eu fui e comprei. Essa aqui. Essa cor aqui. Eu acho que eu vou comprar outras cores. Porque de fato eu achei maravilhosa. E é o anúncio que tem mais de mil vendas. Então eu acho que vocês podem confiar. Eu acho que no mesmo dia ou no dia seguinte. Logo cedinho. O vendedor fez o envio. E em 3, 4 dias. Já estava na minha casa. Então vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui. Só não tem azul eu acho. Mas o único problema é que o tamanho é pequeno. É o P, o M e o G. E o G vai até o 44 que é o meu tamanho. Mas que isso talvez fique apertado. Mesmo ele tendo elástico e tudo mais. Eu achei que aqui em cima ele fica mais apertadinho. Sabe? Fica mais certinho no corpo. Mas eu simplesmente amei. E eu quero já comprar mais. Vou deixar o link aqui abaixo. E é isso. Se você gostou desse vídeo. De comprinhas aleatórias. Se vocês quiserem os próximos. Deixem bastante like. Comenta aqui. E se inscreve no canal. Para você não perder mais nada. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.